Um forte tufão matou três pessoas e deixou mais de 250 mil casas sem luz no Japão. Com mais de 250 quilômetros por hora, o tufão Shan Shan chegou à costa japonesa pela manhã. Além das mortes, o fenômeno provocou o cancelamento de centenas de voos, a suspensão da produção da Toyota e cortes de energia em 254 mil residências. Algumas áreas estão em nível máximo de alerta para tempestades, inundações e deslizamentos de terra potencialmente letais. A previsão é que o tufão se desloque para a ilha principal do Japão, Onshu, e para as cidades de Osaka e Nagoya. Na semana passada, o tufão Ampil já havia afetado o tráfico aéreo e a circulação de trens no país. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.